Agora eu vou testar se meu marido é curioso. Vem comigo. Falou? Não, menina. Vai me contar. Foi quando? Não, não tô sabendo, não. Eu nunca mais tive contato com ela, não. Não, não vi mais, não. Mas a do Togar é nele mesmo? Mas a do Togar é nele mesmo? Meu pai. Foi mesmo? Foi mesmo? Que ele foi atrás dela? Mas assim, ele descobriu como que botou o Gaia. Aí ele tentou matar ela. Eita. Tá bom, tá bom. Então tu fica sabendo mais das coisas, depois tu me conta. Tá, eu vou esperar tu me ligar. Tchau. Oi, que foi? Pera aí, eu vou fazer xixi daqui a pouco. Não, tu vai fazer xixi logo. Quem foi? Me conta logo, vai. Me conta logo. O Vitor pede pira pra arrancar uma pira. A pira tava cold, eu desci com a goiaba. O trem anda no...